Fode sem camis, 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 camisim Fode vagabunda, transa vagabunda, é catuca na tot, é cavalo, isso é catuca na tot Fode sem camis, 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 camisinha Fode sem camis, 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 camisinha Fode, fode vagabunda, transa vagabunda, é catucada na tua tcheca, para o suco da tua banda vai Fode vagabunda, transa vagabunda, é catucada na tua tcheca, para o suco da tua banda vai Fode vagabunda, é catucada na tua tcheca, pra o suco da tua tcheca, para o suco da tua tcheca, para o suco da tua É na funk do momento, bota, bota pra bombar